Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet, mais uma mala com corpo decapitado foi encontrada esta manhã no Rio Negro. A primeira mala foi encontrada ontem nas proximidades da ponte Rio Negro pelo corpo de bombeiros. Nela estavam pedaços de dois corpos. A perícia confirmou que uma das cabeças era de Frank Oliveira da Silva, o Frankzinho do 40. Hoje de manhã, outra mala foi achada. A mala foi encontrada nas proximidades da Marina do Davi por uma criança. O garoto estava em um flutuante quando avistou o objeto boiando no rio. A polícia militar foi acionada e o corpo de bombeiros removeu o objeto aqui para a praia da Ponta Negra. A mala deve passar por perícia porque dentro há indícios de que haja um corpo humano em decomposição. A perícia também deve revelar se esse corpo tem relação com os outros encontrados ontem também no Rio Negro. Um garoto avistou a mala próximo da residência dele, que é um flutuante. E aí os parentes dele avisaram a viatura, nós viemos averiguar a situação e encontramos a mala. Estava aqui já amarrada no tronco. Quando foi retirada da água, parte da mala se rasgou. Era possível ver que dentro estava um corpo em decomposição. A perícia foi feita na praia da Ponta Negra. O corpo estava sem cabeça, com as pernas cortadas e com marca de tiro. A polícia acredita que seja de Antônio Carlos Uchoa, o Tonga, desaparecido junto com o Frankzinho do 40 desde sexta-feira do Compage. É que o quadrilha é rival, tá? É disputa, quadrilha e rivais aí. Se não dá para comprar um carro zero, o jeito é levar um usado para casa. Mas é preciso ficar atento na hora de fazer negócio. Ruídos no motor e vazamentos indicam que o veículo pode dar muita dor de cabeça. No mercado de compra e venda de veículos, nem sempre dá para levar para casa um carro zero. Mas será que as pessoas sabem escolher bem um usado? Os especialistas alertam. É preciso ficar atento. Fazer uma checagem no olho, né? Desce do carro, verifica como é que está o alinhamento entre farol, para-choque, para-lama, o alinhamento da porta, poderia a pintura também, ela poderia dar uma olhada na pintura, ver se tem alguma cor diferente da outra, ver se o carro foi retocado ou não. Vazamentos de óleo, ruídos no motor e os vidros emperrados também indicam que o carro pode estar em mau estado. Muitas vezes os pneus do carro passam despercebidos. Nem sempre o motorista atenta para isso, mas os pneus podem indicar mais problemas no veículo do que muita gente imagina. Por exemplo, se o pneu estiver desgastado mais de um lado do que do outro, pode estar desalinhado, ou seja, com problemas na suspensão. Na hora que a pessoa vai dar uma volta para testar o carro, porque o ideal sempre é tu dar uma volta para testar o carro. Nessa hora o carro vai puxar, vai fazer barulho, alguma coisa vai acontecer, o volante vai tremer. Então, caso aconteça alguma coisa desse tipo, você tem que parar e verificar o pneu, verificar o alinhamento. Ricardo não percebeu esses problemas ao comprar um carro de segunda mão. Resultado? Teve prejuízos. Descobri depois de mais ou menos de um ano, que eu levei para fazer manutenção, porque ele estava tendo muitos problemas com pés, com barulho, e o mecânico disse que ele tinha sido batido, que ele tinha sido maquiado. Então eu tive problemas, comprei bastante pés, tive bastante prejuízo. Para esta vendedora de veículos, o cliente deve ser exigente na hora da compra. Além do teste de rua, é preciso solicitar as revisões. No ato da compra, quando a gente faz o teste drive com o cliente, a gente procura levar na oficina para ele verificar que ele está comprando produto de garantia mesmo da loja. Também é indicado levar o mecânico de segurança para avaliar a situação do veículo, e assim evitar problemas no futuro. Agora, o esporte, os atletas amazonenses ainda encontram dificuldades em participar de campeonatos fora do Estado, por falta de patrocínio. Nessa academia, na zona sul da cidade, os treinos são intensos. Dela, foram selecionados oito atletas amazonenses para representar o Estado na Copa de Luta Livre 2013, que acontece no Rio de Janeiro, em junho. Amazônia! Futebol Rio! Apesar da dedicação dos lutadores, eles ainda não sabem se vão participar. O trabalho que eu estou realizando, correndo atrás de passagem, de dinheiro para comprar passagem, uma agência financiou para a gente, a metade, a outra metade a gente está correndo atrás, com essa ajuda de custo, uns pais estão ajudando. Gil descobriu a paixão pelo esporte há dois anos. Em 2012, foi selecionada para disputar a mesma competição, mas não conseguiu patrocínio. Providenciei há um mês, né, e não consegui. Aí, dessa vez, de novo, eu fiz a mesma coisa, pedi solicitação, requerimento, e enviei para a prefeitura lá da minha cidade, que é Benjamin Costão. Aí, estão prometendo, mas até agora nada. Para os paratletas, as dificuldades são ainda maiores. É, acho que o paratleta, ele que tem que ter mais incentivo, né, pela dificuldade que ele tem, né. Tem, por exemplo, o paratleta cadeirante, que tem que pegar dois ônibus para chegar no treino, né, isso é muito complicado, sem patrocínio, sem ajuda, fica mais difícil ainda. Luiz joga tênis há 20 anos. Ano passado, recebeu patrocínio da empresa onde trabalha. Como ele tem uma deficiência, né, então, a empresa, ela incentiva, assim, no sentido de ajudar, né. Com o apoio, o paratleta amazonense vai disputar três campeonatos esse ano. O mais esperado é o brasileiro, que acontece em outubro. Preocupação a menos, que você tem com custo, porque você quer ir além no esporte, mas tem aquela preocupação de você, será que eu tenho condições de pagar uma passagem, de viajar com meus companheiros, porque eu não vivo do esporte, mas tira aquela preocupação de lado e você fica só treinando, né. A seguir, nossos repórteres mostram a situação no centro da capital por causa da enchente e os ciclistas fazem manifestação para pedir atenção e cuidado dos motoristas no trânsito da capital. Agora são 10 horas e 49 minutos, nós voltamos já. Música 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 A CIDADE NO BRASIL